...seguinte expressão. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Isso é. Espero que dê pra enxergar. Dá pra enxergar bem? É, mas pode. Então ele tá falando pra você, ó, tem uma função f que tá representada nesse gráfico aqui do lado. E a seguinte expressão. Aí ele passa umas expressões pra nós. Com base no gráfico e na expressão em giz. Então vamos lá. Primeiro vamos entender esse gráfico e essa expressão. Ele tem um gráfico. O gráfico é uma representação de uma função. Certo? Só que você tá vendo que esse gráfico ele é todo quebrado? Eu vou desenhar aqui na lousa pra vocês. Ele é todo quebrado? É porque ele tá dizendo assim, ó. Daqui até aqui é tal função que representa esse gráfico. Sei lá. De menos infinito até zero. De zero até um é tal função que representa o gráfico. De zero até dois. De dois até três é tal... Então ela dividiu o gráfico. Dividiu em vários pedacinhos de funções. Eu vou colocar na lousa e aí a gente vai fazer junto. Então eu vou escrever aqui, ó. Quais são essas funções. Então ele coloca aqui. F de x é igual... Não, é um... É f de x... Tudo isso vai ser f de x. Então um terço... Cx é menor ou igual a zero. Quem tiver ao vivo aproveita e faz aí no papel também em você. É, pode fazer no papel. X menor que zero. 3... Deixa eu ver se vai estar cortando. C... Zero... Eu vou explicar tudo pra vocês aqui, tá? Relaxa. É menor ou igual a x. É menor ou igual a 2. x ao quadrado menos 4. C... 2... Aqui é só menor, né? É menor ou igual a x. Que é menor ou igual a 3. E por último, menos 1... Sobre x menos 5... C... X maior que 5. Então tudo isso aqui... É meu f de x. Então primeiro eu vou explicar o que é isso aqui pra vocês. O que ele tá dizendo pra vocês? Tá vendo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu dividi a minha função f de x em 4 pedacinhos de funções. Em 4 pedacinhos de gráfico. Isso que ele tá te dizendo. Isso que ele tá te dizendo. Aí ele tá falando, olha... Se o x for menor que zero, a minha função f de x... Vou colocar até em preto, ó. F de x. Depois eu vou apagar aqui, senão eu vou ter espaço. Se o x for menor que zero, f de x é igual a 1 terço. Se o x estiver entre 0 e 2, maior ou igual a 0 e menor que 2, f de x é igual a 3. E assim foi indo. São 4 pedaços de gráfico que estão desenhando naquela tela lá. Naquela tela do lado. É aquilo. 4 pedacinhos. É isso. Então eu vou colocar agora o gráfico. Vou desenhar o gráfico ali. Pra gente poder fazer o exercício. Vou desenhar esse gráfico. Inclusive ele poderia não ter dado o gráfico, tá? Poderia ter colocado esses 4 pedacinhos e pedir pra você desenhar o gráfico. Isso é possível de ser feito. De ser pedido. Tá? O professor pode pedir isso. Vamos lá. Eixo x. eixo f de x. Ele tem uma bolinha fechada no 3 aqui. Vou ter que puxar mais pra baixo. Pera aí. Uma bolinha fechada aqui no 3. E ela vai até 2 quadradinhos pra frente. Ó aqui. 2 quadradinhos pra frente. Beleza. Depois ele começa aqui no 2. Fechado. E vai 1 pra frente e 2 pra cima. Vai até aqui. Fechado também. Aí tem mais. aqui é no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 5. Exatamente. Tem uma assíntota aqui no 5. Negócio assim. Eu tô falando que é 1 barra 3. É 1 barra 3? Tá. Eu olho lá. É 1 terço. 1 dividido por 3 aqui. Não é? 1 terço. Isso que eu quis dizer. Não é 1 barra 3. É 1 barra x. 1 sobre x. Tá. Eu tava olhando. Tava achando estranho. Eu falei. Esse gráfico não tá batendo, não. 1 sobre x. Maravilha. Tá. E aqui no 0. Já coloco a lousa pra vocês na tela. Tá bom? Ok. Aqui. Isso aqui. Vou colocar na tela aqui. Então, esse é o gráfico da minha função f de x. Aqui é o meu eixo x. Ali é o f de x. Eu vou pontuar aqui pra você. Aqui é o 2. 1, 2. Aqui é o 3. 4. Aqui é o 5. Aqui é o 3. Por que eu tô entendendo. Ok? Então, o gráfico. Essas duas curvas aqui. Esse pedaço. Esse aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A gente costuma deixar uma bolinha aberta aqui na ponta. Vou explicar passo a passo pra vocês. Vou explicar passo a passo. Primeiro. Vamos lá. Esse primeiro pedaço de função. O que ele tá falando aqui? Se o x for menor que 0. Eixo x tá aqui. 0 tá aqui. É esse aqui. Certo? O 0 tá aqui. Menor que 0 deve ir pra esquerda. Certo? Pra esquerda. X menor que 0. O que tá valendo? A função 1 sobre x. Vou colocar aqui pra você. Vou mudar até a cor. Pra ficar mais claro. Mais compreensível. Essa é a função sobre x. Cx menor que 0. Essa aqui é a minha função sobre x. Tudo que é pra x menor que 0. O que tá valendo é essa função. Essa função. É 3 se o x for maior ou igual a 0. Então, inclui o 0. E x menor que 2. Então, vamos lá. Qual é a função x igual a 3? Vou fazer aqui em laranja. 3c. 0. Menor ou igual a x. Que é menor que 2. O que é f de x igual a 3? É essa reta aqui. É essa reta aqui. Só que aqui no Brasil, como que a gente faz? Aí vocês fizeram igual. Aqui no Brasil, não. Isso é no mundo, viu? Ele não fez, mas... É no mundo. 3cx for... Tiver entre menos... X... Cx for maior ou igual a 0 e menor que 2. Maior ou igual a 0. Onde tá o 0 aqui no x? É esse eixo, certo? Ele vai valer 3. Se é x maior ou igual. Então, ele inclui o... Ele tá colocando... Se o x for igual a 0, aqui vale 3. Até x menor que 2. Ele inclui o 2? Não. Por que ele não inclui o 2? Porque é só menor que 2. Não é menor ou igual. Se fosse menor ou igual, ele incluiria. Então, aqui no Brasil, a gente deixa uma bolinha aberta. Só pra ficar claro. Pra ficar evidente que eu não estou incluindo quando o x valer 2. Olha lá. Quando o x valer 2, vale a minha função fx igual a 3? Não. Tem uma bolinha aberta. Fica claro. Fica evidente. O professor de vocês, ele não colocou essa bolinha. Ele deixou assim. Deixou assim. Aqui no Brasil, a gente põe uma bolinha pra ficar bem claro. Não ter dúvida. Ok? A terceira função, x ao quadrado menos 4, é x ao quadrado mesmo? Então, ali era pra ser um desenho de uma parábola. Deixa eu ver aqui. x ao quadrado menos 4. Se x estiver entre 2 e 3. Então, isso aqui na verdade não é uma reta, né? Ele tem uma certa curva aqui. Tá? Uma certa curva. x ao quadrado menos 4. Parábola de boca pra cima. Desse 4 unidades. Na verdade, ele é acima. Uma pequena curvinha aqui. Uma curvatura. Uma curvatura. Não é? Pouco importa. Tá. Então, x ao quadrado menos 4 é esse gráfico aqui em vermelho. E ele inclui quando x vale 2 e quando x vale 3. Então, tá bolinha fechada nas pontas aqui. Bolinha fechada. Por que que a gente faz essa bolinha? Só pra ficar claro que você tá incluindo ali. Tá? Só pra ficar claro que você tá incluindo. Vou fazer uma pergunta pra vocês, tio. Eu tô desenhando esses gráficos, mas eu tô dentro do meu ser, eu tô percebendo que vocês não estão entendendo nada. Vocês estão entendendo esse desenho desses gráficos? Se fala que não tá entendendo, não tem problema. Eu passo um pouquinho pra trás pra explicar pra vocês por que que é uma bolinha fechada, uma bolinha aberta, o que que é um traço do gráfico. Não tem problema nenhum. Eu dou uns passos pra trás e explico pra vocês. Quem é de Portugal aí? Tô um pouco. Não. Sim. Não. Tá misturado. Tá. Então, vamos lá. O negócio aqui é pra vocês entenderem. Então, eu vou dar um passo pra trás. Vamos começar com um gráfico mais simples aqui, ó. Vou pegar esse pedacinho aqui e fazer com vocês, tá bom? Esse pedacinho aqui. Vou criar uma função. Eu estou criando uma função. Estou criando uma função. f de x igual 2x mais 1. Eu estou criando. f de x igual 2x mais 1. Se eu perguntar pra você quanto vale f de 0, o que isso significa? Significa que eu vou colocar 0 em todo lugar que tem x e fazer a conta. Então, f de 0. Coloco 0 em todo lugar que tem x e faço a conta. f de 0 é 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. Então, f de 0 é 1. Olha o símbolo de igual aqui, ó. Se eu perguntar pra você quanto é f de 1, eu vou lá e coloco 1 em todo lugar que tem x. É todo lugar, todo. Então, f de 1. Coloco 1 em todo lugar que tem x. Aqui e aqui. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Aí eu falo pra você, calcule f de 5. Você vai colocar 5 em todo lugar que tem x. f de 8. Todo lugar que tem x. E assim vai. Aí eu vou lá e falo, vou desenhar um gráfico disso. Eu desenho o eixo x. Eu desenho o eixo f de x. E aí você concorda que a gente tem um par aqui de números pra cada linha, ó. Quando x valeu 0, o meu f de 0 deu 1. Então, quando x valeu 0, a minha conta resultou em 1. Eu vou lá e pinto. É 1. Quando x valeu 1, 1 tá aqui. A minha conta deu 3. 3 tá aqui. Vou lá e pinto a bolinha. Não. Quando x, eu falo pra você, quanto vale f de 5? Vou lá e pinto outra bolinha. Quanto vale f de menos 1? Substituo menos 1 em todo lugar que tem x, faço a ponta, pinto outra bolinha. Vou pintando bolinha. Literalmente bolinha aqui, ó. Bolinha, outra bolinha aqui do lado, outra bolinha do lado, outra do lado. Tá do lado, outra do lado, outra do lado. F de 0,001. F de 0,002. E vou pintando bolinha, pintando bolinha, pintando bolinha. E esse monte de bolinha pintada gera um desenho que a gente chama de gráfico. Eu costumo dizer que gráfico é diferente de japonês. Minha filha, quando era pequena, ela perguntou pra mim, pai, japoneso, nasce japoneso? Filha, japoneso nasce japoneso. Ele já nasce com o olho puxado. E gráfico? Nasce gráfico? Não. O gráfico é uma representação da minha função. E eu vou pintando a bolinha, vou pintando outra bolinha, vou pintando outra bolinha. E esse monte de bolinha pintada gera um desenho, que é o que você vê. Então, essa curva que você tá vendo aqui, na verdade, ele é um monte de bolinha pintada uma do lado da outra. Cada curvinha dessa aqui é um monte de bolinha. Uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha, eu tô pintando. Então, aqui, ó. f de x igual a 1 sobre x. Eu coloco, ó, se x valer 0, vai dar menos infinito. Se x valer não sei o quê, vou dar... E vou pintando, vou pintando, saio esse desenho. Aqui, ó, f de x igual a 3. Entre 0 e 2. Se o meu x estiver entre 0 e 2, vai valer 3. Esse aqui é o que mais bugue, é o mais simples, ó. f de x igual a 3. Pergunto pra você, qual o valor de f de 0? Eu coloco 0 em todo lugar que tem x. Tem algum lugar que tem x aqui? Não. Então, a resposta vai ser 3. Então, quando x valer 0, eu pinto aqui. Qual o valor de 0,1? f de 0,1. Coloco 0,1 em todo lugar que tem x. Tem algum lugar que tem x? Não. Vai dar 3. Pintei outra bolinha. Aí, pintei outra bolinha. Pintei outra bolinha. Desde que eu respeite este intervalo de x. É maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. X. O eixo de x. E menor que 2. O 2 está aqui. Eu vou pintar onde tem o 2? Onde quando x valer 2? Não. f de 2. Eu não posso calcular aqui. Por que eu não posso? Porque isso é válido entre 0, maior ou igual a 0 e menor que 2. Eu não posso fazer f de 2 aqui, porque não está valendo essa função. Não é essa que vale. O que vale é a de baixo. Essa função laranja, ela só vale entre 0 e menor que 2. Não inclui o 2. Se tivesse igual, eu incluí o 2. Para que fique claro, a gente faz uma bolinha aberta aqui. Por que representa essa bolinha aberta? Eu não consegui pintar. f de 2. Não posso. Não está no domínio. A gente fala aqui. Isso é esse exercício de domínio. Eu vou falar para você daqui a pouco sobre domínio. Não dá para eu pintar. Porque não está em uso. Não posso. Então, você deixa a bolinha aberta para ficar claro, para ficar evidente para você. Certo? Então, todos esses gráficos aqui, na verdade, eles são um monte de bolinha pintada, uma do lado da outra. Tem esse, tem esse, tem esse e tem esse aqui. Eu vou apagar esse treco aqui do lado e a gente começa a resolver o exercício. Não, eu vou apagar não. Daqui a pouco eu vou falar um negócio. Já vou falar um negócio. Diga aí. O Uriel perguntou um negócio aqui. Mentira, é 5, eu acho. Por que f de 3 igual a 5? F de 3 igual a 5? É porque está lá. 2, 4, 5. F de 3 igual a 5. Está aqui. Daqui a pouco a gente fala. É porque está lá. Mas, 3 ao quadrado é 9. 9 menos 4 dá 5. Vai bater 5. Está certinho. Limite lateral. Relaxa. A gente vai chegar nas questões. Bora lá. Então, vamos lá. Primeira questão. Cadê? Vou colocar aqui. Olha aí. Determine o domínio e o contradomínio da função. Show. O que é domínio e o que é contradomínio? Está vendo essa função que eu criei para você aqui? Eu falei para você. Fala para você assim. Fala um número para mim. Aí você fala 3. Eu calculo. F de 3 dá tanto? Fala outro número. Você fala 7. F de 3 é 7. Coloca o 7 em todo lugar que você é de x. Dá tanto? Esses valores que a gente coloca no lugar do x. Eles são chamados de domínio. Eles são os possíveis valores que eu posso colocar no x. Os possíveis. Os possíveis. Eles são os domínios. Os que eu posso colocar. Porque tem situações que a gente não vai poder colocar. Depois eu falo para vocês. Se tiver alguma situação aqui na prova. Então, vamos ver aqui quais são as situações que a gente teve possíveis valores para x. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar uma régua. Dá uma analisada comigo. Para o lado esquerdo do x, que para cá é menos infinito. Para lá é mais infinito. Certo? Aqui no menos infinito tem gráfico? Tem. Se ele tem gráfico, significa que eu enfiei um menos infinito na minha função. Fiz a conta. Cheguei no resultado e pintei. Pintei, 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 pintei. Estou vindo aqui. Meu eixo x. Está vendo onde está verde aqui? No gráfico. Pintei aqui, pintei aqui, pintei aqui, pintei aqui, pintei aqui. Estou chegando no zero. Aqui não dá. Não dá. Não dá para pintar. Mas aqui no zero, pintou aqui no laranja. Esse aqui. No 2. Opa, no 2 não pintou no x. No 2 não pintou aqui em cima. Mas pintou aqui embaixo. No 3, pintou aqui em cima. Então, você está vendo que vários lugares foram pintados. Quando eu estou olhando aqui na direção do eixo x. Estou olhando na direção do eixo x. Se pintou é porque eu fiz a conta. Se eu fiz a conta é porque eu pus um valor no x. Se eu pus um valor no x é porque está no meu domínio. Então, todos esses lugares onde estão pintados, estou atravessando o eixo x aqui. Está no meu domínio. Está no meu domínio. Está no meu domínio. Agora aqui, entre o 3. No 3 tem alguma coisa pintada? Tem. No 5. No 5 não. Aqui não inclui o 5. Então, maior que 3 e menor que 5. Não tem nada pintado. Não tem nada pintado. Agora, eu posso analisar no gráfico ou posso analisar aqui? Eu posso analisar aqui. Vamos ver? O que ele está falando aqui para mim? É essa função se x for menor que 0. Então, eu vou colocar valores de x menor que 0. Valores de x negativo. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Para x negativo. Qualquer valor de x negativo está valendo essa função. Certo? Ok. x menor que 0. Entre 0 e 2 está valendo essa outra função. Então, desde o x negativo até o 0 está valendo essa. Do 0 até o 2 está valendo essa. Do 2 até o 3 está valendo essa aqui de baixo. Então, desde o 0 negativo até o 3 eu tenho função. Desde o 0 negativo. Cheguei... Não. 0 negativo não. Desde números negativos. Cheguei no 0 tem. Cheguei no 2 tem. Cheguei no 3 tem. Está aqui. Cheguei no 3 tem gráfico também. Está no meu domínio. Agora, entre 3 e 4 não tem. Depois é só para x maior que 5. Então, qual é a resposta do domínio dessa função? O domínio é x pertence aos números reais. O que ele está dizendo? Vale qualquer coisa. O x pode ser qualquer número. Desde que o x seja maior. Ele vai estar entre 3. Tá. Ele tem que ser maior ou igual. Espera aí que eu tenho que colocar aqui. Desde que seja... Eu posso dividir em duas partes. Desde que esse x seja diferente. Vou pensar uma forma de escrever aqui que não fica complicado para vocês entenderem. x não pode estar entre 3 e 5. Então, desde que x seja... Menor ou igual a 3. Ou x maior que 5. Vamos lá se você conseguiu entender. Concorda comigo. Desde os números negativos. Inclui o zero. Vai indo até o 2. Vai do 2 até o 3. Pode ser. Então, desde que o x seja menor ou igual a 3. Pode ter x ali. Está no meu domínio. Ou... Ou... Se o meu x for maior que 5. Essa é a resposta do domínio dessa função. Esses são todos os possíveis valores de x que eu posso colocar ali. Se eu colocar assim, ó. x igual a menos 100. x é menos 100? Tá. x menos 100 é menor que zero. Está valendo essa função. Eu ponho menos 100 aqui. 1 dividido por menos 100. E faço a conta. Vou colocar x igual a... A 1. 1. 1 está entre zero e 2. Vai estar valendo essa função aqui. Vou pintar aqui, ó. A x igual a 4. Qual o pedaço de função está valendo aqui se x for igual a 4? Bom, aqui o x tem que ser de 0 a 2. Aqui o x tem que ser de 2 a 3. x igual a 4. Não tem nenhum lugar para eu pintar. Não está na minha função. Não está no meu domínio. Não está. Não está. Não tem nada. Tem algum lugar aqui que fala assim, ó. Se o x valer 4, vai estar valendo tal coisa? Não tem. Está menor que zero. De 0 a 2. De 2 a 3. E maior que 5. 4. Não tem. 4 não está no meu domínio. Então, no meu domínio está valores menores ou igual a x, ou igual a 3, ou valor maior que 5. Certo? Esses são os valores do meu domínio. Essa é a primeira parte da resposta do meu domínio. Agora, o que é o contradomínio? Aqui a gente chama de imagem no Brasil, né? Tem o contradomínio e tem a imagem, né? Usa os dois nós. Contradomínio é o correspondente no eixo y. Quais valores foram pintados no meu eixo y? Vamos dar uma olhada? Ó, ele vem desde o menos infinito. Menos infinito. Chega perto do zero. Aí, aqui, esse gráfico aqui não toca no zero. Esse aqui também não. Só que aqui no 2 está pintado no zero. Aí, ele vai subindo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. E vai chegar até o 5. Então, a minha imagem... A minha imagem... x pertence aos números reais, tal que... x... é maior ou igual a menos infinito... e menor ou igual a 5. Ele vai até o 5. Estou falando do eixo y agora. Olha, olha tudo que está pintado do eixo y. Ele vem desde o menos infinito. Chega perto do eixo y aqui do zero, mas não encosta no zero. Só que aqui está pintado, ó. No zero. Então, aqui incluiu. Incluiu o zero também. Está subindo, está subindo, está subindo. Chegou até o 5. Estou falando do eixo y, do eixo f de x. Contradomínio é o meu eixo vertical. Então, desde o menos infinito até x igual a 5. Ok?